As bancadas do Congresso articulam para que seus integrantes façam parte da CPMI sobre os atos do dia 8 de janeiro. A base aliada e a oposição se movimentam para conseguir os principais cargos e funções da comissão mista. Para debater esse xadrez político estão conosco José Medeiros, deputado federal do PL do Mato Grosso e Lincoln Portela, deputado federal também do PL de Minas Gerais. Senhores, sejam bem-vindos. Senhores, eu fiz questão de ouvi-los exatamente os dois sendo parlamentares do Partido Liberal porque nós estamos falando de um partido que é o maior da oposição enquanto agremiação. E neste momento nós temos um Congresso em que foi eleito de uma maneira, houve uma discussão de que tinha mudado, boa parte dos parlamentares poderia já ficar governista logo no começo, houve sim esse movimento, agora já há uma discussão um pouco maior porque parece que boa parte dos parlamentares estaria muito mais próxima daquela ideia original do eleitor lá em outubro do ano passado que propriamente aos acenos, até com cargos e verbas que o governo da vez está fazendo. Deputado Lincoln Portela, eu começo com o senhor. Como é que o senhor está vendo o Congresso hoje? Ele está em relação, por exemplo, a essa CPMI? Isso é muito claro, qual vai ser o perfil, tanto do senador que deve ser o relator, quanto também do presidente dessa CPMI que virá da Câmara. Teremos uma CPMI equilibrada, mais para a oposição ou mais para o governo levando-se em conta esse comportamento do Congresso? A única coisa, Piotr, prazer muito grande estar com você, mais uma vez com os amedeiros e os ouvintes e aqueles que nos assistem pela Jovem Pan. A única coisa definitiva que eu aprendi nesses sete mandatos na Câmara dos Deputados é que na Câmara nada é definitivo. Aquilo que está na Constituição, aquilo que está no regimento comum, nas duas casas, regimento interno, nada é definitivo. Se muda da noite para o dia. Inclusive, regras que são básicas na criação de uma CPI acabam sendo mudadas de acordo com as circunstâncias e as necessidades. Então, nós estamos enfrentando esse primeiro debate que já é, na realidade, um preâmbulo da CPMI. Então, temos muito o que discutir ainda, muito o que conversar e ajustar. Muitas coisas precisam ser ajustadas ainda. O deputado Zé Medeiros já está conosco. Está conosco, né, o deputado Zé Medeiros? Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Na sua opinião, qual vai ser o posicionamento do Congresso em relação a essa CPMI? Se mais governista, se mais de oposição ou equilibrada? Porque parece que a briga no bastidor está grande. Boa tarde, boa tarde, meu colega Alenco Portela, a todos aqueles que nos assistem. Olha, lógico que a gente tem a expectativa de que essa CPI possa ser uma CPI, acima de tudo, que busque a verdade real dos fatos acontecidos no dia 8 do 1, né? Agora, a gente sabe que temos um governo que não quer isso. Tanto é que não queria CPI, tentou de todas as formas obstacularizar que ela fosse aberta. E agora ele vai buscar, usando todos os meios da sua disposição, e que a gente conhece muito bem quais são os instrumentos que o PT geralmente usa, para tentar buscar ter a melhoria, a maioria nessa comissão. A nossa preocupação é que o cheiro da brilhantina acabe afetando a qualidade dos trabalhos e a escolha desses membros para propor esse conselho ali que vai investigar esses dados. Deputado, o que é exatamente o cheiro da brilhantina? O senhor poderia nos explicar, por gentileza? Embora eu saiba que vocês sabem muito bem, e grande parte dos que nos ouçam, o cheiro da brilhantina é aquele, vamos dizer assim, é a boa e famosa compra de parlamentares, de líderes, de liderança, com o que o governo do PT fez da outra vez, e que a gente sabe que eles, é a atitude que eles geralmente tomam quando se busca uma articulação em busca de apoio no Congresso. O cheiro da brilhantina, o tilentado das moedas, por aí vai. Deputado Língua Portela, pegando um pouco do que disse o deputado José Medeiros, essa possibilidade sempre existe, embora, imagino, hoje a transparência, a diligência por parte do eleitor seja maior. Por que o senhor acha que o Congresso, e o senhor fez menção a isso logo na sua primeira participação, o que é definitivo é que nada é definitivo no Congresso, sobretudo na Câmara, os deputados, o senhor aprendeu isso nos seus sete mandatos, como o senhor fez menção. O que pode influenciar nesse momento? Porque eu tenho também um lado da opinião pública, hoje muito mais diligente. Se eu fosse levar em conta o que pretendia o presidente da Câmara, talvez já tivesse votado esse PL das fake news, não foi votado, houve uma resistência em algum momento. Na sua opinião, o que pesa nessa hora? Bem, a primeira coisa que nós temos que pensar é Brasil. É necessário pensar Brasil. Quando eu penso Brasil, eu estou pensando o povo brasileiro, 210, 215 milhões de pessoas que estão aqui vivendo na nossa nação. Pronto, isso é fundamental. Evidentemente, há tendências, tanto da direita quanto da esquerda, ou há tendências de pessoas interessadas, quem sabe, em outras coisas, em levar vantagens em outras coisas. Nós precisamos, nessa CPI, de encontrar um ponto nevrálgico. Basta um ponto nevrálgico. E isso é fundamental. Quem encontrar esse ponto nevrálgico vai levar vantagem sobre todo o discurso ou sobre todos os discursos que acontecerem na CPI. Tudo que apresentarem é preciso encontrar um ponto nevrálgico. Onde ele está? Quem errou? Por que errou? Quem foi conivente? Quem não foi? O que é o correto? O que não é o correto? Nós temos aí, pelo menos, já 11 CPIs arquivadas em 2022. A gente sabe como as coisas funcionam. Já foram 70 CPIs e CPMI's na Câmara dos Deputados, 30 já foram para o espaço. Se nós encontrarmos esse ponto nevrálgico, o ponto onde vamos dele, a partir dele, encontrar toda a verdade, Então, essa CPI terá o seu valor. Essa é a minha maior preocupação e é o meu maior pensamento. Porque narrativas, hoje em dia, não tem jeito. A narrativa é essa, a narrativa é aquilo, igual aconteceu lá na CPI, na CPMI ou na CPI lá do Senado, sobre a pandemia. Pelo amor de Deus, as pessoas eram impedidas de falar ali. Não foi encontrado um ponto nevrálgico. Nós precisamos encontrar e encontraremos esse ponto nevrálgico. Tanto que o governo estava afastado da CPI quando percebeu que algumas coisas começaram a mostrar um ponto nevrálgico, eles entraram para tentar abafar esse ponto nevrálgico. Bom, deputado José Medeiros, me permita só voltar, trazer um outro assunto aqui, a história do PL da censura, o PL das fake news. Primeiro que houve um atropelamento na discussão que não passou pelas comissões. Vai ser levado a plenário na semana que vem porque o regime de urgência já foi aprovado. Quer dizer, tudo indica que deva ser levado. No momento em que a gente está necessitando discutir o país, inclusive para mostrar exatamente comportamentos de grupos de parlamentares ou de governo que está tentando conseguir apoio, sabe-se lá como, seja pelo cheiro da brilhantina, como o senhor fez menção, quando eu tenho um projeto que pretende ter um órgão oficial que vai dizer o que pode e o que não pode, o que é mentira e o que não é, o que é fake news e o que não é, e voltando à época da pandemia, um cientista, metade dos cientistas do país vai ser todo mundo perseguido, porque, óbvio, alguém vai divergir, vai ter uma opinião diferente, vai ser classificado como fake news. Mas isso é só o começo do problema. Como é que o senhor imagina que a Câmara vai discutir esse assunto? Olha, a Câmara primeiro tem que se comportar como um ditado que tem aqui no Mato Grosso, barata sabida não atravessa galinheiro. Primeiro tem que se diagnosticar o seguinte, os interesses por trás desse projeto. Tem diversos interesses, inclusive muita brilhantina também, e nesse caso, principalmente pela platinada. Vamos aqui explicar a platinada. Eu vi aqui, vou falar porque eu li, que só a Globo receberia, caso esse projeto for aprovado, em torno de 230 milhões das plataformas. Então, o que acontece é o seguinte, nós temos agora nesse projeto, na discussão desse projeto, interesses de um lado, por exemplo, do ministro... Bom, não vou citar ele aqui, porque senão a jovem banha é fechada. Mas temos interesse de gente que quer tampar a boca das pessoas. Nós temos interesse de pessoas que querem receber parte da bolada que é direcionada por parte das plataformas, das big techs. Então, nesse bolo todo, cria-se uma... É o que se chamou hoje de narrativa. Pega-se parte da verdade, mistura com mentira e empacota. Colocaram como pano de fundo que é necessário aprovar esse projeto por causa das crianças. Sim. Por causa da violência, por causa de um monte de coisa, sendo que, na verdade, os interesses são outros. O projeto é imprestável e está na mão de gente que não tem o menor compromisso com a democracia. O relator, por exemplo, é do Partido Comunista. Então, a nossa discussão é o seguinte, nós precisamos jogar para a lata do lixo esse projeto, porque, como você mesmo disse aí, nós já temos leis de sobra que podem tipificar qualquer comportamento das pessoas na internet ou fora dela. Então, o que nós temos nesse momento são pessoas querendo censurar, tutelar o cidadão, enfiar o Estado onde o Estado não deve estar metido. A minha preocupação é a mesma que você. daqui a pouco, se nós tivermos um Copérnico, um Galileu, ele vai ser mandado para a fogueira porque nós vamos ter uma lei aqui dizendo o que é e o que não é verdade. E o pior, olha só, o partido que, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo, vai criar um órgão para dizer o que é verdade. Aí é o fim da brigada, né? Senhores, muito obrigado. Deputado Lincoln Mortela, eu tenho 30 segundos só, mas só quer se manifestar sobre o PL da censura, por gentileza? Sim, eu penso que os partidos, como o PL, por exemplo, que tem 99 parlamentares, deveria fechar questão. Eu não posso falar em nome do partido. Estou falando como um parlamentar. Ele precisa fechar questão. Nós perdemos ali por 28 votos. 22 votos estavam no PL. Nós precisamos dar fechamento de questão nessas coisas, senão estamos no partido errado. O PT sabe trabalhar essas coisas muito bem. O PL vai aprender. Até porque o PL é o partido liberal. Deputado José Medeiros, Lincoln Mortela, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação dos senhores aqui nesse debate do Prós e Contra. São 4 horas e 45 minutos. Está marcada para a semana que vem a votação do mérito, né? Desse projeto de lei da censura. Desse projeto de lei da censura. Obrigado.